Sr. Presidente, Saúde, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado e a restante equipa. Sr. Ministro, permita-me retomar aqui um assunto que já foi falado, mas, obviamente, naturalmente, sendo uma matéria de máxima importância para o Algarve e para nós, Algarvios, não poderia deixar de fazer a devida referência. Volto à questão da requalificação da Estrada Nacional 125, trouxe o Olhão Vila Real de Santo António. O Sr. Ministro já nos fez aqui o ponto da situação relativamente aos constrangimentos na concretização das obras estruturais por parte da empresa concessionária, rotas do Algarve Litoral, tendo até classificado como um processo ou como um problema grave. No entanto, teve o mérito de, e nós totamos o Governo por isso, de, em alternativa, lançar pistas, alguns caminhos para soluções a médio e longo prazo. Considerando que no verão passado, e muito bem, o Governo disponibilizou um milhão de euros para obras de emergência na Estrada Nacional 125, no sentido de repor o estado de conservação destas vias, recuperando as condições normais de circulação e de segurança rodoviária, gostaria de questionar o Sr. Ministro se, em caso de necessidade, e enquanto não se implementa uma solução mais estrutural, poderá o Governo ponderar, voltar a recorrer a um mecanismo deste tipo, ou outros mecanismos similares, por forma a manter as condições normais de circulação e segurança rodoviária no troço da Estrada Nacional 125. Uma outra questão prende-se com as obras na Ponte Internacional do Guadiana. Gostaríamos de saber em que ponto se encontram estas obras. E, por último, pode-nos adiantar alguma informação relativamente a uma potencial futura ligação ferroviária Algarve-Andalusia? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.